Ei, 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 aí, ó Cheguei nessa missão, passando aqui nessa sessão Olhando pra esse moleque, parecendo Adão Rujão Mas se liga, olha parceiro, aqui eu sou eficaz Você peida o que é feito, tanto peito é gás Cê tá ligado, conversa, chega, sapatinho Vou chegando de mansinho, rap é que eu sou o caminho Tipo assim, você é o magnata Com essa cara tá parecendo até um animal primata Se liga, meu parceiro, meu rap eu sou conchuto Você é o primata ou não? Você pra mim é o prematuro Não sabe, manda ideia, ideia que é bem bolada Eu vou fazer na improvisada, aqui na rima da mancada Cê mata o bufado ou não? Tá todo chapiscado E isso aqui tá pitado ou não? Isso aí tá todo gelado Se liga, meu parceiro, eu tenho que explanar Porque eu chego aqui no papo, agora junto eu vou gastar Porque cê não tá ligado, esse aqui é o meu perigo Tá ligado no rap, tu vai procurar abrigo Porque eu não sabia a missão, tira a mão do meu cabelo Porra, daqui a pouco tiro o isqueiro 45 segundos, magnata E aí, a licença vai chegar, rapaziada Mói papo todo que eu tô milado, hein, ô cara Yo, 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 yo E a magnata, né? Magnata não aí Hoje eu faço a sua caia de tapete Eu sou o Magneto, mais do que tu importa o capacete Aí, cê tem que ter resposta Cê é que nessa batalha, mano, sabe que tu tá com a bosta Porque, manda chamar o choque Aí, manda o seu cordão de chaveiro Tá parecendo até o cordãozinho de marinheiro Aí, namorão, presta atenção, tu é o capacho S, é a inicial do teu macho Aí, velho improvisador Improvisador Tu tem a cara de tapete Então hoje vai ser pisado Porque, vê se tu entende a rima Eu não tô milado, mano, antes de batalhar o meu leito abrima Aí, entende o seu ataque E nessa batalha, mano, sabe que tu conhece aeque Aí, namorão, eu falo pra tu Tá ligado, mano, que eu vi lá do Grajaú Tu é da área, mas não ganha nem com xenofobia Nessa batalha, mano, é sem hipocrisia Aí, namorão, entende o jogo Aproveita que é o puxão Hoje eu vou te tacar tanto fogo Aí, até eu errei a front line Mas cê sabe, mano, que você Até tá offline O menor tá te olhando Com essa cara de gracu Delinho até, tá se assustando Aí, namorão, tá ligado, na improvisada Tu não é o nego drama Eu sou puxão, mas hoje eu deixo tua casa queimada Direito de resposta, MC Slim Qual é desse grupo, todos? Aí Batalha do tanque Fala, tu Fala aqui Aí Eu vou chegando, parceiro, mandando só na improvisada Cê tá ligado, que na rima eu não dou mancada Eu faço meu frustário, aqui é maior barola Gasta meu tapacejo, se crânico é uma pokebola Se liga, deixa eu gastar aqui nessa sessão Porque eu vou explicar, na rima você é vacilão Porque é tipo assim, falou da prima Você melou ela, parceiro Se chama Joselina Cê tá ligado, é travesti Eu sigo no free Faço aqui o frustário e você não vai discernir Porque a minha rima, vários planaltos A minha prima tem desnome José Carlos de Azoardo Ó, cê tá ligado, deixa eu te explicar Falou que no verso vai chegar junto e me atacar Falou de tapete que pisa em mim Parada, daqui a pouco o corpório vira um super saiyadinho Cê tá ligado, deixa eu te explicar Tá dançando Cuidado você, eu não vai assimilar Porque essa é a ideia Você é um comédia Parece um burjãozinho, ele vai roubar onda da plateia Penúltima batalha na primeira fase Penúltima Eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Magneto Põe o barulho para quem gostou da rima do MC Jim MC Jim MC Magneto Põe o barulho para quem gostou Põe o barulho para quem gostou